Houve um dia uma miúda que quis ir comigo à horta E logo de manhã cedo foi bater à minha porta Fiquei muito entusiasmado com o que ela me dizia Vamos fazer uma salada, era o que ela me pedia Salada a dois, dá tanto gosto de comer Mas tem de ser em silêncio que ninguém pode saber Bates crescidas e o pequeno já está E com homens sem sentidos, mas tem de ficar calado Depois da horta chegar E se me alas bom jeitinho Eu agora quero palpar Esse belo tomatinho Eu sentia muita alegria E também satisfação E até um certo receio Deu um ataque de coração Salada a dois, dá tanto gosto de comer Mas tem de ser em silêncio que ninguém pode saber Bates crescidas e o pequeno já está E com homens sem sentidos, mas tem de ficar calado Ai que bela saladinha Que fizemos com mais filha Pois ela ficou marada Com o jeitinho que eu fazia Ela disse, oh rapazinho Eu volto cá outro dia Bates crescidas e o pequeno já está E com homens sem sentidos, mas tem de ficar calado Ai que bela saladinha Que fizemos com magia Pois ela ficou marada Com o jeitinho que eu fazia Ela disse, oh rapazinho Eu volto cá outro dia Com o tomate sim que fino E tu comeste a melancia Salada a dois, dá tanto gosto de comer Mas tem de ser em silêncio que ninguém pode saber Bates crescidas e o pequeno já está E com homens sem sentidos, mas tem de ficar calado Salada a dois, dá tanto gosto de comer Mas tem de ser em silêncio que ninguém pode saber Bates crescidas e o pequeno já está E com homens sem sentidos, mas tem de ficar calado Salada a dois, a taça e o outro O lindo, lindo, verde dos cigais Portado do mais lindo azul dos rios Beijado de oliveiras nos beirais Não há nada mais lindo que o meu país Griteiras cobrem uns velhos hotéis Sorrisos que despertam a paixão Arquivo são os teus velhos terreiros Esperança que domina o coração Enchei meu coração em Portugal Dois braços da saudade lá ficou Olhando o céu azul, beijando o mar Dois braços da quimera agora estou Aldeias enfeitadas de mil cores É festa, é alegria a me viver Sorrisos mais sorrisos dos amores E a banda toca até o sol mexer Sem peiras, sempre ao trigo lá no canto Fiz que adoram só observar-nos ao mar Relembro todo o tempo já passado E me agito para assim poder cantar Enchei meu coração em Portugal Dois braços da saudade lá ficou Olhando o céu azul, beijando o mar Dois braços da quimera agora estou No cima da quimera agora estou No cima da quimera agora está o mar No cima da quimera agora está o mar Depressa se transforma em brisa pura E assim deixando os meus olhos olhar Para a distância mais valente e mais ternura Enchei meu coração em Portugal Dois braços da saudade lá ficou Olhando o céu azul, beijando o mar Dois braços da quimera agora estou Enchei meu coração em Portugal Dois braços da quimera agora está o mar 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 De lado em lado, mestre, reto, estrangeiro, minha alma, porquê, desfilei, tua, bem feio. Assim partiste para o atelo e distante, lembra-se, óbvio, assaltado, porque és um inimigrante. De lado em lado, mestre, reto, estrangeiro, minha alma, porquê, desfilei, tua, bem feio. Levas no peito guardados, segredos do teu amor, e os campos floridos, pais, os dias, o calor. Nesta noite de luar, nem que amaste feliz, mas tiveste de imigrar e viver outro país. Assim partiste para o atelo e distante, lembra-se contigo, saudade, porque és um inimigrante. De lado em lado, mestre, reto, estrangeiro, minha alma, porquê, desfilei, tua, bem feio. Assim partiste para o atelo e distante, lembra-se, óbvio, assaltado, porque és um inimigrante. De lado em lado, mestre, reto, estrangeiro, Ninguém já mais se esqueceu o beijo que deu a primeira vez. Talvez até vá lembrar, o encontro ao luar, que nunca se vê. Ninguém, ninguém, esquece de um dia gostou de alguém. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. O amor, quando tem verdade, não escolhe a idade em mesmo lugar. Porém, se alguém o engana, apaga-se a chama e até faz chorar. Ninguém, ninguém, esquece de um dia gostou de alguém. Não há como o primeiro amor, que um dia deve ser sonhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. O amor tem sempre um segredo, mais tarde ou mais cedo, Pois foge-se da mão, o amor também dá saudade, quando a felicidade foi pura ilusão. Ninguém, ninguém, esquece de um dia gostou de alguém. Não há como o primeiro amor, que um dia deve ser sonhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como o primeiro amor, que um dia deve ser sonhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. É-lhe a todos os rurais com fonte e fado em que nós falassem. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor realmente. Não há como a segunda flor. Não há como a primeira flor, qual é dada por amor, no primeiro olhar. E vá-lhar não em que lhe kolkom habi dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor. Agora tudo queres, também será perigonesta, este amor sempre igual. Ai, se os meus olhos falassem, não estava, quantas horas eu tenho de pedir. A door, por favor de ver, desde o sol a correr, para não ver que eu perdi. Ai, se os meus olhos falassem, amor, veias que se quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, alisantes e contassem, eu quero a culpa ninguém. Ai, se os meus olhos falassem, amor, veias que se quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, alisantes e contassem, eu quero a culpa ninguém. E tu queres ver de novo o sol nascer, contar segredos às ondas do mar. A vida cá tem sempre outro prazer, vou a viagem para regressar. Trinta dias para te ver, o mês é pouco para te amar. Sei que vais voltar, está escrito no brilho do teu olhar. Sei que vais voltar, vem anda longe, nunca esquece o seu lugar. Trazes no peito este céu azul, meu sonho antigo de amar ao luar. As coisas tristes são para esquecer, ou a viagem para regressar. Trinta dias para te ver, o mês é pouco para te amar. Sei que vais voltar, está escrito no brilho do teu olhar. No teu olhar, sei que vais voltar, vem anda longe, nunca esquece o seu lugar. Trinta dias para te ver, o mês é pouco para te amar. Trinta dias para te ver, o mês é pouco para te amar. Sei que vais voltar, vem anda longe, nunca esquece o seu lugar. Trinta dias para te ver, o mês é pouco para te amar. Trinta dias para te ver, o mês é pouco para te amar. Trinta dias para te ver, o mês é pouco para te amar. Trinta dias para te ver, o meses é pouco para te amar. Trinta dias para te amar. Música Quando a gente tem um grande amor É sempre bem mais triste a despedida A hora da partida o coração padece Jamais a gente esquece dessa dor Tentamos esconder em vão olhar A lágrima que insiste em deslizar Pois quando o amor existe partir é bem mais triste E aquele beijo então nos faz chorar E assim, quando deixei meu Portugal Meu coração gerou-lhe uma canção Amor que lá deixei Depois, olha do céu, eu compreendi Tão grande amor que a gente deixa lá Jamais se esquece aqui O tempo faz e o pensamento faz De tudo uma recornação a mais É o bairro, minha rua O amor, a noite, a lua Que triste o coração deixe de trás E sempre existe uma canção de amor Que fala o coração e faz lembrar O tempo não resiste Partir é bem mais triste Saudade é coisa que nos faz chorar E assim, quando deixei meu Portugal Meu coração gerou-lhe uma canção Amor que lá deixei Depois, olha do céu, eu compreendi Tão grande amor que a gente deixa lá Jamais se esquece aqui E assim, quando deixei meu Portugal